Olá. Ok, gente. Gravando a partir de agora. Esperamos que o pessoal chegar ainda. Ah, uma está aí. Cadê a outra? Tudo certo. Muito bem. Vamos, então, dar início à nossa aula de progressão geométrica. Sequências especiais aí. A progressão aritmética já foi estudada. Espero que houve aprendizagem. E agora vamos falar de PG, progressão geométrica. Ok? Então, por exemplo... Olha só. Progressão geométrica. Um exemplo de progressão geométrica seria, digamos, começar com 2, depois 6, depois 18. 18 vezes 3 vai dar 54. 54 vezes 3 vai dar 112. Aliás, 162. E assim por diante. Vejam como ela cresce bem rápido. O primeiro termo era 2. Agora já estamos em 162. A razão é representada pela letra Q. Por que a letra Q? Porque ela é um quociente. Ela pode ser aqui 6 dividido por 2. Portanto, a razão vai ser 3. Qualquer termo dividido pelo anterior vai nos dar o valor da razão. Aqui, vocês podem ver, né? A2 é igual a 1 vezes uma razão. A3 é igual a 2 vezes uma razão. E assim por diante. Certo? Então, a razão é sempre qualquer termo dividido pelo anterior. Certo? Outra coisa que vocês podem observar aqui, nesse primeiro termo aqui, do 2 até o 18, notem que 6 ao quadrado 6 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 18. Isso significa média geométrica. Ou seja, entrou alguém agora? Só um pouquinho. Ou seja, gente, aqui nós temos que 6 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 18. Todos vocês sabem que 2 vezes 18 dá 36, né? Então, essa média geométrica é uma situação bem especial. Média geométrica. Então, a tese fica aqui, ó. Eles têm 3 termos em seguida. O do meio, o do meio, os 3 termos, no nosso caso, o 6, vai ser a raiz quadrada do produto dos estrelos. 2 e 18. Ou o do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos. 54 ao quadrado vai ser igual ao produto de 18 vezes 162. Sempre vai acontecer isso. Certo? Na PA, o do meio era média eletimétrica. Na PG, o do meio é média geométrica. Média geométrica. Guardem bem isso aí. Uma novidade dessa PG. Agora, observe o seguinte, fazemos aí a obtenção de uma sentença que dá qualquer termo pra nós. Certo? Vocês agora sabem que o segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão. Certo? O terceiro termo vai ser igual ao segundo vezes a razão. Mas se nós substituirmos aqui, nós podemos escrever que o terceiro termo é o primeiro vezes a razão vezes a razão. correto? Portanto, o terceiro termo é o primeiro vezes a razão ao quadrado. Se nós observarmos isso, nós podemos dizer que qualquer termo é o primeiro vezes a razão. veja, quando aqui era 2, o expoente era 1. Quando aqui era 3, o expoente é 2. Então, o expoente vai ser sempre 1 a menos. o expoente o expoente vai ser N menos 1. Certo? Quem prestou atenção na aula passada lembra que eu falei onde a PA tinha soma, a PG tem vezes. É o caso desse aqui. Onde a PA tinha vezes, a PG tem expoente potência sã. Então, esse sã, esse aqui hoje é o nosso principal elemento, é o termo geral. Também podemos escrever 3 termos da seguinte forma. No meio X, na PA, o anterior era X menos R. Aqui, o anterior vai ser X dividido por Q. E o posterior vai ser X vezes Q. Tá legal? Quando eu tenho apenas 3 termos genéricos, eu posso escrever também assim. Na última hora eu fiz aquele resumo sobre o PA, se vocês copiaram, vocês vão poder comparar. Agora é PG e a escrita é dessa maneira. Bom, com isso, o nosso autor já nos encaminha para os exercícios. Beleza? Então, só para ter mais um exemplo aí, para constar. aqui, por exemplo, acho que chegou mais alguém. Então, para constar mais um exemplo aí, podemos ter, digamos, aqui iniciar com o número 3, o seguinte seria 6, o próximo 12, e aí você já vai perceber que o próximo vai ser 24, 48, etc, etc. Certo? Novamente, temos 6 ali no meio, 3 vezes 12, 36 novamente. Aqui, 6 vezes 24 vai dar 144, 6 vezes 24 vai dar 144, e a raiz de 144 é o do meio. E assim por diante, tá legal? Então, aqui vocês podem observar, né, x, x sobre 2 e x vezes 2. Escrita especial. Capite? Então, agora nós vamos multiplicar e isso cresce mais rápido. Certo? E quando eu falava do cara da lei de Maltos, certo? Existem várias leizinhas, né, assim, consideradas meio lenda urbana, né? Tem aquela lenda do, como é que é o nome da lei? Agora esqueci o nome do cara. E o pão sempre cai com a margarina ou a manteiga virada pra baixo, né? Esse também tem, como é o nome desse cara? Já esqueci o nome dele, mas também tem um cara, tem um cara por trás disso aí. Agora eu não lembro o nome dele. Quem sabe durante a aula eu leio o recorde. Maltos, né, no século 20, ele era um pensador e ele afirmou que o planeta não duraria muito porque a produção de alimentos, a produção de alimentos seria uma OPA. Seria em forma de OPA. O crescimento da produção cresceria lentamente conforme OPA. é a população é a população do planeta população lembre-se, né? Não havia métodos anticonceptivos mais efetivos, né? E tudo mais, ele dizia que a população cresceria em PG. a população do planeta se multiplicaria mais rápido do que a produção de alimentos e por causa disso haveria fome. Hoje, a gente sabe que há fome, mas a fome existe por causa da desigualdade social e não por causa da produção. As pessoas não têm acesso muitas vezes a alimentos porque existe uma desigualdade social. Certo? Muito bem, vamos ver o que nos reservam os exercícios em classe. Olha só, a ordem do primeiro termo maior que 30 nessa progressão. Qual é a ordem? A ordem quer dizer em que posição estará o primeiro termo maior que 30. Quando, em que lugar vai ser o sexto termo? Vai ser o sétimo termo? Vai ser o oitavo? Vai ser o oitavo? Vai ser o o décimo? Já descobriram quem é a razão? Olha só, nós temos que fazer primeiramente a razão. Vamos calcular? Eu posso pegar qualquer um e dividido e dividido pelo anterior. Então, eu posso dizer que é o A3 eu posso dizer que é o A3 dividido pelo A2. Aí fica fácil, né? Aí eu vejo que a minha razão vai ser simplesmente raiz quadrada de 3 dividido por 1 ou seja, a razão é igual a raiz quadrada de 3. Certo? A razão é igual a raiz quadrada de 3. Certinho? Eu posso, eu quero verificar aonde está o 30. Eu quero, então, um termo qualquer maior que 30. Eu quero um termo qualquer maior que 30. eu sinto muito aqui pela confusão com a tela, mas a interrupção de energia está sendo muito frequente hoje. Não sei o que está acontecendo. Então, tentar novamente, maior que 30. Certo? Ora, isso aqui é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Precisa ser maior que 30. O A1 que eu tenho aí é a raiz quadrada de 3 sobre 3. A razão é a raiz de 3. E isso tem que ser maior que 30. Atenção, gente, por favor, né? Na última aula, novamente, constatei que havia uma pessoa que não desligou seu telefone, né? Que, de repente, só liga o telefone para a gente olhar aqui o nome dele na chamada, mas não está acompanhando a aula. É lamentável isso. Acompanhe a aula porque aqui precisa saber algumas coisas bem interessantes, né? Vejam só. O 3 que está dividindo a raiz quadrada de 3 vai para o outro lado multiplicar. Certo? A raiz quadrada de 3 eu posso deixar aí por enquanto. Certo? Para fazer uma outra jogada. Aliás, deixo isso aqui na frente, né? Vamos ver se alguém vai fazer pergunta porque a situação é interessantíssima. então o 3 foi para o outro lado desse lado ficou a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 3 elevado a n menos 1. Certo? Essa primeira raiz quadrada de 3 deve ser enxergada como sendo raiz de 3 elevado a 1. E a outra raiz de 3 a outra raiz de 3 está elevada a n menos 1. Posso botar 90 aqui. Agora eu tenho produto de potências de mesma base. Então eu posso dizer que fica apenas raiz de 3 elevado a n. Por quê? 1 menos 1 fica no lado. Isso precisa ser maior que 90. Certo? Esse expoente ou essa raiz eu posso transformar em 1 meio. Concordam? Posso fazer isso aí. Com isso eu terei 3 elevado a n sobre 2 maior que 90. 3 elevado a n sobre 2 tem que ser maior que 90. Agora eu sei que 3 elevado a 4 dá 81. certo? Eu sei que 3 elevado a 5 vai dar 243. 243. Olha só 3 a 4 81. 3 a 5 243. Então eu posso concluir que o n menos 2 aliás n sobre 2 está entre o 4 e o 5. Está todo mundo ligado aí, gente? Tem que ficar minhas dúvidas. Ninguém pergunta nada até agora? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Tudo claro? Que bom? Ou seja, 8 é menor que n e n é menor que 10. Certo? portanto quem vai ser o n? Se o n está entre 8 e 10 e o n é um número natural. Conclusão n igual a 9. Certo? Muito bem. Quem está acompanhando aproveite e observe cada detalhezinho aí. Beleza? Pode ser feito de outra maneira? Pode. É só ir multiplicando, né? Por exemplo, posso apagar? Se alguém está copiando ainda, se manifeste. Vem? Vem. agora, se eu quisesse fazer de maneira diferente, eu poderia escrever a PA. aqui foi feito de maneira algébrica, mas eu poderia fazer o seguinte, eu já tenho três, não é? Eu já tenho três termos. O próximo vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 e dá 3. O próximo vai ser 3 vezes raiz de 3. O próximo 3 raiz de 3 vezes 3 opa, vezes raiz de 3, perdão, que dá 3 vezes 3 que dá 9. O próximo vai dar 9 vezes a raiz de 3. Certo? O próximo vai dar 9 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 que dá 9 vezes 3 que dá 27. E o próximo vai dar 27 vezes raiz de 3. 27 vezes 1,7 é quase 27 vezes 2. Então, é bem maior do que 30. E aí está o nosso termo de número 9 ou a ordem do termo é 9. A ordem do termo maior que 30 é 9. isso aí. Haveria duas maneiras de fazer. Utilizando o termo geral o AN como fiz no primeiro caso e fazendo a multiplicação passo a passo. Ok? Agora vejo na segunda questão que pede o valor de x uma vez que essa situação aí apresenta PG. Então, se vocês olharem no resumo do autor vocês vão encontrar uma das dicas lá naquele resumo que vai fechar com o que nós precisamos fazer. Nós temos aí algumas dicas. As duas últimas são as que nós podemos utilizar. Nós temos o termo geral que é a última dica e a penúltima dica é que o termo do meio é média geométrica de seus vizinhos. Então, se três caras estão em PG, se três termos estão em PG, nós podemos afirmar perfeitamente que o do meio é média geométrica dos outros dois. ou seja, nós teremos x ao quadrado igual a x menos quatro vezes x mais doze. Ok? Usamos o que? Aquela dica lá do autor que diz que a dois é igual ao quadrado é igual a a um vezes a três. Isso vale para qualquer trio, não somente os três primeiros. Pode estar em qualquer posição. Então, aqui nós vamos ter uma equaçãozinha x vezes x vai dar x ao quadrado vezes doze doze x depois lamento pelas falhas de energia aqui, mas não tem como fazer. Já comentei isso com vocês, né? E agora parece que travou. não é possível. Alô? 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 Travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém está ouvindo. Sim, dá para te ouvir. Eu estou ouvindo, Wilson. Está ouvindo, mas vocês estão vendo a tela? A tela está na tela. A tela está na tela. destravou. Voltou? Dá para ver. Estava travado. Ok, então deixa eu apagar essa coisinha ali e vamos tentar continuar. Obrigado. Então, temos aí x quadrado mais doze x. Depois menos quatro x. Menos quatro x. Para Não está conseguindo me enxergar? A gente pegar a tela branca? Não. Vamos ver. Mas deveria. Agora eu vou tirar o que está escrito. Agora eu volto aqui para a tela de vocês. Não estou conseguindo voltar. Vocês sumiram. Eu acho que travou o compartilhamento da tela. Pois é. Aqui eu não consigo. interromper o compartilhamento e voltar de novo? Sim, mas eu não estou conseguindo voltar para o compartilhamento. O computador não está me obedecendo aqui. A única coisa que obedece é isso. Isso obedece. Mas eu não consigo voltar. Alguém está vendo a escrita? Eu estou vendo o que você tinha escrito até antes de travar. Só dá para ver na sua câmera mesmo que está refletido no quadro. Então agora eu não vou conseguir. Eu vou ter que forçar. Vamos ver se eu não consigo desligar a máquina. Eu vou forçar o desligamento e vou recomeçar a aula. Vai demorar um pouquinho. Porque eu não consigo mexer em nada. Está travando aqui. Até daqui a pouco. Vou forçar o desligamento da máquina e vou reiniciar. para o desligamento do E aí Gente, vocês estão aí? Sim. Claro, minha querida. Que começa a escutaria. Tá gravando. Tá gravando. Vamos ligar a câmera pra ele voltar? A gente tá todo mundo aqui com a câmera ligada. Na moral. Caramba, gente. Você mesma que falou que não é Mico. Não, de que tá gravando e a gente falando. Oi, Wilson. Não acho que ele vai ver isso depois. Ai, ele ainda tá aqui. Ele acabou de entrar, pausa. Ele acabou de entrar, caramba. Ai, eu não tinha visto isso. Mas eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Wilson, acho que você está mutado Wilson, seu microfone não está funcionando ele está mutado é aquela coisinha vermelha do lado ou do ponto de desligar? aí agora, deu agora a gente está falando sim, agora sim beleza, que coisa bom, voltemos aí, eu tenho a impressão que vocês não terminaram de copiar a primeira questão porque a segunda questão sequer estava escrita alguma coisa a primeira vocês terminaram oi? sim Wilson, com a primeira estava tudo certo a gente estava na segunda conseguiram passar da primeira então, beleza tinha parado no 12x ah, então está ótimo então podemos começar aqui fazer pelo menos essa ainda hoje então está beleza essa aqui então foi, olha o que apareceu na tela restaurada isso aqui vocês já viram antes então está tudo bem se vocês já estavam no 12x aí ficou legal bom, nós vimos então que x ao quadrado é igual a x menos 4 vezes x mais 12 beleza beleza e aí x ao quadrado igual a x ao quadrado vale de novo mais 12x menos 4x menos 4x menos 48 até aí foi certo? daí eu tenho aqui x ao quadrado com x ao quadrado e vou embora certo? então eu posso pensar na seguinte jogada eu mando 48 para frente e aqui do lado de cá vai ficar 8x certo? aí 48 por 8 vai dar x ou seja x igual a 6 vezes 8, 41 certo? ficando a PG 6 menos 4 vai dar 2 o x é 6 e 6 mais 12 18 o valor de x é 6 e aí fazendo as continhas temos 6 menos 4 temos o próprio 6 e temos 6 mais 12 agora ele quer a soma desses 3 termos e essa soma vai dar 2 mais 6 mais 18 isso vai dar 26 e aí está o próximo termo muito bem a próxima questão já é uma aplicação do assunto para uma questão modelo ENEM olha aí população de bactérias população de bactérias cresce na forma de progressão geométrica certo? aqui ela dobra a cada 20 minutos o nosso amigo quer que você responda qual dessas alternativas corresponde ao número de bactérias quando dado que após a primeira hora de observação a primeira hora de observação 60 minutos havia um pouco mais de mil bactérias quantas haverá após 10 horas certo? após a primeira hora de observação havia um pouco mais de mil bactérias podemos afirmar que o número de bactérias após 10 horas era dele tá? vou dar uma dica beleza? esse mal é um pouco mais que mil bactérias daqui vocês podem observar pelas alternativas que nós temos base 2 não é? se a base é 2 qual é o primeiro número maior que mil na base 2? qual é o número que vem depois do mil aqui um pouco maior que mil na base 2? vocês podem usar mil e 24 tá legal? podem usar mil e 24 por que vocês vão usar mil e 24? por que vocês vão fazer essa questão na casa de vocês e na próxima aula ou seja na quinta-feira eu vou sortear uma pessoa dos que estiverem presentes na aula e vou perguntar pra essa pessoa qual alternativa ela encontrou certo? portanto aliás essa vai ser uma técnica a ser adotada depois que nós acabarmos essa aula nós vamos fazer exercícios extras e os alunos presentes vão ser sorteados para dar a sua resposta certa errada não conseguir fazer como aconteceu hoje com outra turma não é problema o problema é só manter vocês ligados certo? porque a gente percebeu novamente na aula passada que ao desligar a aula ainda havia pessoas aí como se a aula não estivesse terminada ainda mas aí vocês vão poder usar aqui mil e 24 e vão descobrir então qual desses casos vocês tem aí ela dobra a cada 20 minutos após a primeira hora de observação aqui vocês tem que observar o que significa isso vocês tem mil e 24 bactérias legal? porque obviamente vocês precisam entender que havia uma quantidade de bactérias no início para ir dobrando de quantidade só que não diz qual só diz que depois da primeira hora já tinha mil e 24 por que usar mil e 24? porque o número um pouquinho maior que mil com base 2 base 2 é mil e 24 ok? então pensem nessa questão certo? e aí vocês vão poder se divertir para respondê-la na próxima aula ok? eu estou acompanhando aí vejo que amanhã é o dia de jogos intersérie online é isso? quem vai participar aí? quem de vocês é? vocês formaram alguma equipe? ou como é que isso vai funcionar? é todo mundo Wilson vai ser no Instagram aí tipo tu tem que votar e quem tiver mais voto ganha ah beleza e vai ser que horas? qualquer hora? vai ficar 24 horas disponível no Instagram da escola ah, então não vai atrapalhar as aulas remotas então tá bom ok queridos tentem resolver essa questão até a próxima que será na quinta-feira beleza? um grande abraço obrigado por participarem da aula aí quando a gente chama que é importante beleza?